As mulheres que estão aqui sabem como a gente se viu, não sei, quando a gente está na pré-mestral, dói pra caramba, não está fazendo nada. Imagina enfiar uma agulha, um arame por dentro, rodando, até o ponto que está aquele exato câncer. E ela passou a manhã inteira o início ali dentro até conseguir fazer a cirurgia. Eu estava na antessala da cirurgia, 4 horas da tarde, ela com fome, não podia comer, nem beber, uma gota d'água. E aquele arame ali, e ela já tinha passado por exames desde as 6 horas da manhã. O exame era em Botafogo, a gente foi parar em Niterói de ônibus pra ela poder fazer esse na office. E na antessala, aquela atenção, né, ela já preparada pra cirurgia, comecei a cantar com ela, eu tenho a marca da promessa. E a gente cantava, ninguém pode apagar o seu que é em mim. A marca da promessa, ele nos fez. Ninguém pode me impedir se decidir eu estou. Porque quem me prometeu é fiel, e é fiel pra cumprir. E vocês não imaginam que essa música começou a tocar na sala de cirurgia do nada, em rádio, em algum lugar. Começou a tocar juntos, gente. E a gente cantava na base do cabo. Porque, assim, são vários, vocês já devem ter visto uma enfermaria, e a pré-sal, é a mesma coisa que aconteceu com uma enfermaria. Vários lençóis. E tinha uma senhora num lençol do outro lado, que estava com um radinho tocando a marca da promessa. Naquele momento, um dia eu não tive dúvida, eu já estava ali, se tu és fiel, se tem o seu selo. Começou a tocar, era a confirmação de dano a nossa vida. Amém. E ela fez a cirurgia, quando ela saiu, ela parecia que estava morta. Eu olhei, assim, só eu que podia entrar, porque não podia entrar mais ninguém. Branca, boca roxa, eu perguntava mais, o que aconteceu, o que aconteceu? E não aconteceu nada, tudo bem, graças a Deus. Amém. E ela foi pra casa, um dia depois, e hoje ela não tem nada. E eu vim aqui, e quando surgiu esse novo caroço na tireoide, eu vim aqui, pedi o pastor pra orar, e ele falou, não, não vai ser nada. E o caroço deu benigno. E vocês não imaginam a minha alegria naquele dia, porque é bem. Deus fala, né, que temos que honrar nossos pais. E nunca deixo de honrar, porque eles são as coisas mais torcantes. Glória a Deus. E na nossa família, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, nós temos que ser diferenciais. E eu vejo isso no meu trabalho, Gustavo até tá ali, que ele é da minha área também. E a gerência se dividiu, e eu tô de uma gerência, ele tá na outra. E um dia ele fala de Deus pra alguém, e um dia eu falo de Deus pra alguém. E se Deus quiser, essas pessoas um dia estarão aqui, em nome do Jesus. Amém. Porque isso a gente tem sentido, e isso que você tem que fazer na sua casa, no seu trabalho. Amém. Porque as folhas dessas árvores servirão de remédio. E a gente crê nisso. E Deus tá pra nós. Então, nunca desista, sempre peço. Tive muitos outros problemas depois disso. Casei, teve uma mulher na casa, problemas de casa, problemas com ela, a cabeça dura pra caramba, não gosto de tomar remédio. Mas, Deus, graças a Deus, tem feito diferencial na nossa vida e na minha família. Amém. E em nome de Jesus, eu desejo que isso seja uma vida de vocês. Glória a Deus. E que a paz e o Senhor é um dia a todos. Cada dia, eu tenho a paz e os restauradores. Glória a Deus. Você sabe muito. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor tá nesse meio de cabalá. Ô, bebê, comandos, casas de Deus. Ô, Espírito, consolador. Espírito Santo, Deus, falou no coração de vocês. Amém. Amém. A gente pode, às vezes, entender, né? Por que existe esse trabalho? Por que os pensões de Deus te trouxeram aqui? Por que o Senhor levantou esse desejo no coração do Castor e do Roberto há mais de 20 anos atrás de fazer esse trabalho aqui? Condições de fazer esse trabalho, eles jamais teriam terceirizados? Contrato limitado de tempo? Nossos contratos duram dois anos, três anos. Mas, quando você tem um coração voltado para fazer a vontade de Deus, o Senhor é fiel. Quando você tem um propósito, quando você tá na direção de Deus, para a honra e glória de Deus, que condições nós teríamos de estar fazendo esse trabalho, se não fosse o Senhor que está nos sustentando? Tá aí o Roberto, o Castor, mais de 20 anos desse trabalho, e mais de 20 anos no prédio, o Castor, o Roberto também 20 anos. E você tinha que ouvir um testemunho desse, né? O qual o Espírito Santo de Deus selou com a marca da promessa. Valeu, Jesus. E é assim, amado, na sua vida, você não veio essa tarde aqui em vão. O Senhor precisava te falar. Eu não sei por onde você tem andado, eu não sei quais são os caminhos que você tem procurado, mas o Senhor que tem falado, o seu coração hoje confirmou aqui. Você tem o selo da promessa, você tem a marca da promessa. Você é dele, amado. Não tenha dúvidas disso. O Senhor quer fazer muitos e muitos milagres na sua vida. O Senhor quer cada vez mais testificar essa certeza no seu coração. Não deixe esse mundo te levar. Não deixe essas promessas mundanas te afastarem do caminho do Senhor. É isso tremendo. Porque o Senhor tem muito para você. O Senhor tem muito para oferecer para você e para as suas familiares. Tenha essa certeza no seu coração. Irmã Yara, que o Senhor continue te fortificando cada vez mais. Saiba você, irmão Gustavo, irmão Marco, vários outros irmãos aqui, irmão Leandro, são colunas desse trabalho. Mas e creiam, Nós precisamos muito estarmos unidos. Não tem sido fácil. O Senhor tem me sustentado aqui. O Senhor tem sustentado o Álvaro Roberto. Continue orando por esse trabalho. E eu nessa tarde quero falar com você, que está afastado do caminho do Senhor. Você que ainda não conhece esse Jesus maravilhoso. Você deseja reatar essa aliança? Você quer confessar Jesus como o único e suficiente Salvador? Nós como igreja queremos orar aqui por você. Você quer colocar esse selo da promessa na sua vida? Levanta a tua mão aí que nós queremos orar por você. Existe alguém entre nós que deseja Marca da promessa? Ter essa marca da promessa? Ô meu amado, alguém é ter fico. Ô meu amado. Ô, meu amado. Nosso irmão Marcelo, meu amado. Nosso irmão Leandro também. Tá arreatando. Glória. Jesus, Glória. Isso também faz parte dessa Novuskostobra, meu Deus. Marcelo e o irmão Leandro, aceitando a Jesus Deus. Se tentam destruir-me, são bandos da minha fé e até, camam contra mim. Meu Deus, abençoou! Já em mim, a marca da polé, quem me fez e tenta me impedir. Se decidir, deixou, por isso que me prometeu, é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará a ver. O meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará a ver. Minha sorte, ele mudará, diante dos meus olhos.